Beleza, né pessoal? Então vamos lá, vamos fazer o nosso teste de mesa rapidinho para isso aqui então Vamos lá para o nosso Pascal, que estou aqui, Pascal E vamos fazer o nosso teste de mesa então, deixa eu já copiar isso aqui Ctrl C, vamos criar um novo aqui, já vamos salvar ele Com o nome de automóvel Pá, vocês vão ter algum exercício, hein pessoal? Então o programa vai se chamar automóvel Tá ok? Muito bem Claro que eu não tenho isso daqui, né? Então a minha questão vai ser essa daqui Deixa eu dar aqui um Ctrl C Isso daqui, Ctrl V aqui dentro Deixa eu então abrir aqui Que daí vocês já vão ter bem certinho com vocês Muito bem Certo, então beleza Aqui, automóvel, perfeito Pessoal, vamos voltar aqui, vamos ver o que nós temos aqui As variáveis que eu criei aqui foram custo de fábrica, percentual do revendedor, impostos e preço final, certo? Então vamos vir aqui e já vamos colocar essas minhas variáveis que a gente criou aqui Tá? Que são do tipo real Vejo que só dei um copiar, colar, trouxe aqui Beleza, já tá ok O custo de fábrica a princípio Então O custo de fábrica É quanto? 40 mil, né? A gente definiu aqui Um valor de 40 mil pra ele Depois a gente faz o doler, tá ok? Muito bem Até Até esses dois aqui, ó pessoal A gente pode até pegar aqui o preço final Isso aqui tudo Se tu quiser já pode até trazer aqui, ó Ó Aqui, ó Já tô trazendo aqui E já vou reaproveitar Porque é exatamente isso aqui mesmo Impostos Tá? É igual Só muda aqui aquele símbolo lá, né? 25 vezes o custo de fábrica de 1 por 100 Os impostos, 45 vezes o custo de fábrica de 1 por 100 E o preço final É 2 pontos igual Custo de fábrica, mais percentual do vendedor, mais impostos Beleza Certo? Tá prontinho aqui Agora O que falta fazer? Simplesmente Mostrar, ó Tá? Simplesmente a gente vai fazer Isso daqui Tá ok? Vou mudar aqui Vou dar um CTRL C E até já vou Colar aqui dentro Tá? E só vou alterar em vez de Mostrar, então é WriteLN Certo? Vejo que barbado é isso, né gente? Que barbado isso aqui, rapaz Só que aqui É No Pascal É No Pascal Difere do Java E do E do C Porque eu uso as aspas simples Em vez de Em vez de usar o As aspas duplos Tá? Mas tranquilo Tá? E aqui também E aqui também Preço final Tá? Aqui claro Que a gente tem que Então trocar Pelo as aspas simples Tá? Senão Vai dar zebra E aqui então A gente finaliza Aqui Finalizamos Aqui E finalizamos Aqui Muito bem Vamos colocar aqui Vamos compilar Isso aqui Vamos ver se está tudo ok Compilamos aqui Opa! Nossa senhora Deu 5 eros Tá? Vamos ver então Por que que deu Estes eros Aqui Vamos dar um continuado Aqui Veja que aqui embaixo Aparecem os eros Isso que eu acho bacana É porque ele está Visualizando aqui Tá? Olha aqui ó Tipos incompatíveis Então vamos ver É porque na verdade Aqui no Pascal Não basta a gente Trocar aqui O mais Pelo vírgula São características Específicas De cada linguagem Tá? Que com o tempo Tu acaba Veja que já não deu Mais nenhum erro Vamos dar a executar Veja que apareceu Aqui o custo de fábrica Eu só vou Alterar então Para colocar Já que eu Já que eu ensinei Para vocês Então agora Eu vou fazer Aquele 2.6 2.2 Para já ficar Uma formatação Aqui Bacana Tá? Agora vamos compilar Rodamos isso aqui Olha aqui ó Custo de fábrica 40 mil Percentual Outra vendedor 10 Impostos 18 Preço final É 68 mil Certo? Veja que agora Já está funcionando Bacaninha Isso aqui Vamos tirar esses acentos Que agora não vem ao caso Tá? Pessoal Já está funcionando Perfeito isso aqui Se tu vier aqui Botar um outro valor Aqui 20 mil Certo? Então na hora de zerodar Aqui ó 20 mil Percentual do revendedor É 5 Impostos É 9 Preço final É 34 mil E beleza Tá ok? Tu quer deixar Fazer um programinha Deixar ele bem alinhadinha Tu pode Usar as técnicas Aqui ó Que os programadores Usam normalmente Isso aqui ó Para ficar uma coisa bem Bem ajeitadinha Bem alinhadinha Certo? Na hora de executar Fica aqui ó Vejo tudo bem ajeitadinha Bem alinhadinha Tá ok? Beleza? Então Tá beleza aqui E agora A única coisa que falta A gente mudar com relação A isso aqui É fazer com que O próprio usuário Entre com o valor Do custo Tá ok? Então vamos botar Aqui então Um 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 rede Um rede né Aliás Aqui é um white E aqui vamos escrever Então aqui Digite O valor Aqui no Pascal É aspas simples Digite o valor Do custo De Fábrica Do Algo Do Móvel Certo? Beleza Coloquei aqui Perfeito Agora eu passo A ler ele Então Rede LN Então vou ler Então esse meu Custo De Fábrica Até vou comentar Isso aqui Só pra mostrar Como que tinha antes Certo? Então vou Rodar isso aqui Execute Digite o valor Vamos botar aqui 10 mil Então O valor Para esse final Ficou 17 Tá? Vamos rodar De novo aqui Vamos botar aqui Agora 20 mil Tem que ser 34 Ó 34 mil Vamos ver Então agora O 40 mil Tem que ser 68 Aqui ó 68 mil Tá? Ou seja Está calculando Veja que isso aqui Quem está fazendo Quem está fazendo É o 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 Está funcionando Está funcionando Perfeitamente Tá ok Com esse tipo De exemplo Pessoal Vocês já começam A entrar no mundo Da programação De verdade Porque isso aqui Já é um programa Tá certo A gente já começa A usar os recursos Matemáticos Já começa A entrar na realidade Do dia a dia Já fazer cálculo Tá ok E dali a pouco Vocês vão vendo Que o que a gente Está fazendo Cabe até No teu dia a dia Lá na tua implementação Do software Lá pra tua empresa Dali a pouco Bah Mas é exatamente Isso aqui Então a partir do momento Que tu sabe Fituar esse tipo De cálculo Aqui Dali a pouco Tu vai conseguir Fituar Um sisteminha Que resolva Assim a situação De qualquer problema Lá na tua empresa Tá certo Então claro Que a gente está No começo aqui Mas são situações Interessantes Que vocês podem Já ter uma visão Mais ampla E começar a desenvolver Seus aplicativos Dali a pouco Pra tua empresa Tá ok Então valeu pessoal Um abraço Acabamos de ver Então aqui A solução Desse algoritmo Implementado aqui No Pascal Valeu Um abraço Até mais Tchau Tchau